Olá, meus caros! Vamos aí para a nossa quinta aula. Vamos tratar aí da estrutura do período composto. Esse é um assunto já bem conhecido por vocês aí, mas vamos abordá-lo novamente. Tudo certo? Então, como é que vocês estão aí? Está tudo certinho? Tudo tranquilo? Todo mundo de boa dentro de casa aí, né? Então, vamos lá. Para a gente falar de período composto, a gente primeiro precisa ter um entendimento aí. Sobre questões de frase, oração e período. A gente sabe que a frase é todo enunciado que dá ideia sobre alguma coisa, sobre a questão de sentido completo. Então, toda a expressão, toda a ideia que se tem a respeito de exprimir alguma opinião ou alguma manifestação de sentimento, e isso tenha sentido completo, nós podemos dizer que isso será uma frase. Então, por definição, aí eu vou ter que a frase é todo enunciado linguístico, que tem sentido completo, e termina com uma pausa pontuada. Aí eu vou ter alguns exemplos, como silêncio. E agora, José? Choveu, não sei o que dizer. Tudo certo? E no sentido da frase, nós vamos ter duas formas. As frases nominais e as frases verbais. As frases nominais, alguns gramáticos, eles dizem que, na verdade, o verbo estaria implícito. Mas, de qualquer forma, como o verbo não vai aparecer, nós vamos deixar como frase nominal. E a frase nominal são as expressões de sentido completo que são organizadas sem a presença clara do verbo nessa estrutura. Então, nós temos aí, olá, bom dia, graças a Deus. Tá certo? Então, são expressões aí que não usam o verbo. Ou, pelo menos, os verbos não estão aparentes aí. São frases nominadas. Já as frases verbais, todas elas vão estar ancoradas aí por verbos, tá? E eles vão estar dentro da estrutura. Então, eu tenho aí, o dia está lindo. Espero você em casa. E vamos ao parque. Então, a diferença básica entre frase nominal e frase verbal é essa aí. Então, continuando. E a oração, já no caso, ela vai ser aquilo que se exprime de ideia, de expressões, de sentido completo. E sempre teremos a presença de verbo. Não existe oração sem a presença do verbo. Eu vou ter uma frase sem a presença do verbo, mas uma oração sem a presença do verbo não é uma oração. E aí, então, por definição, uma oração é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Tudo bem? Então, eu tenho aí alguns exemplos. Eu fui ao cinema. Nós só temos uma oração porque eu só tenho um verbo aqui. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Então, temos aí duas orações porque eu tenho dois verbos. O fui e o diverti. Então, eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Então, eu tenho três orações aí, né? Fui ao cinema. Fui. Diverti. E ser. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, eu vou ter três orações aí. Tá certo? E a questão do período já é a relação da quantidade de orações que nós vamos encontrar dentro de uma sentença. Tudo bem, então? Então, todo período tem que ter oração. Não existe período sem oração. Tá certo? E por definição, eu vou ter aí. De acordo com o número de orações que eu apresento, os períodos podem ser classificados em simples, apenas uma oração, ou compostos, duas ou mais orações. Então, é isso. Período simples, nós temos um núcleo verbal. E o período composto, nós vamos ter mais de um núcleo verbal. Então, um exemplo bem tranquilo. Eu visitei minha tia ontem. Eu tenho período simples porque eu só tenho a presença de um verbo. E isso também é uma oração. E também é uma frase. Por que é uma frase? Porque tem sentido completo. Por que é uma oração? Porque eu tenho um verbo. E por que é um período? Porque dentro desta oração, eu vou ter a presença de pelo menos um verbo aí para ser período. E é período simples porque eu só tenho um verbo. E o período composto, eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Então, eu tenho a presença aí do verbo visitei e estava tornando-se o período composto. E aí, nós vamos entrar nas questões aí de períodos compostos por coordenação e por subordinação. Vocês já viram aí em anos anteriores que os períodos compostos por coordenação são períodos onde existe uma relação de independência entre esses períodos. Ou seja, quando eu separo esses períodos, eles vão ter sentido completo. Tudo bem? Então, por exemplo, eu fui a Paris e vi a torre Eiffel. Então, se eu separo esses períodos, eu tenho aqui o conectivo, o elemento coeso, que é essa conjunção. Então, eu fui a Paris. Tem sentido completo. Ou seja, é uma oração, é um período independente. Vi a torre Eiffel. Tudo bem? Eiffel, Eiffel, na forma que vocês acharem melhor aí. Eu vi a torre Eiffel. É outro período independente. Tem sentido completo. Então, é um período coordenado. Então, se eu tenho períodos independentes, eu vou ter um período coordenado. Tudo bem? E o período composto por subordinação já é diferente, porque existe agora uma relação de dependência entre as orações. Porque uma vai depender da outra para ter sentido completo. Se tiver a ausência de uma das orações, pelo menos, uma delas vai ficar sem sentido completo. Então, eu tenho aqui, não visitei o Museu do Louvre, porque estava uma fila enorme para entrar. Se eu digo, não visitei o Museu do Louvre, até eu tenho um entendimento. Existe um entendimento completo. Tem sentido completo aqui. Agora, se eu digo assim, porque estava uma fila enorme para entrar. Percebam que esse período isolado, ele não vai ter sentido completo. Então, ele vai precisar deste primeiro período para ter sentido completo. Por isso que é chamado de período composto por subordinação. Tudo certo? E aí, nós adentrando, quando a gente entende essa situação do período composto por coordenação, nós vamos perceber algumas especificações das definições do período composto por coordenação. Porque eu vou ter um período composto a coordenado sindético e um período composto coordenado a sindético. O sindético é um período composto que existe um conectivo que vai ligar os dois períodos. Este conectivo nós chamamos de conjunção. E sindético vem de síndeto. Síndeto significa elemento de ligação ou conjunção. Tudo certo? Então, por definição, o período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem de estar realmente uma das outras. Porque são independentes. Nós já vimos isso aí. Então, gripeu com o irmão e correu para o quarto. São períodos independentes. Descansei e fui a praia de ter lugares maravilhosos. São três períodos independentes. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Nas sindéticas é utilizada a conjunção, enquanto nas assindéticas não. Então, eu tenho exemplo aí. Não como a bolo quente ficará com dores de barriga. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque o elemento coesivo, ou seja, que conecta esses dois períodos, ele está implícito. Ele não aparece. Quando isso ocorre, nós dizemos que é uma oração coordenada assindética. Ou seja, sem conjunção. E aí, nesse caso, ela não terá uma classificação aí. Porque as classificações, elas vão ser... Nós vamos conversar sobre elas mais para frente. Tudo bem? E aqui, vou sair e já volto. Eu tenho uma oração coordenada porque agora eu tenho um sindétrico. Eu tenho uma conjunção que vai ligar esses dois períodos aqui. Tudo bem? Então, é o elemento de conexão. É o elemento coesivo. E devido a isso, nós teremos uma oração coordenada assindética. Tudo certo? E o período composto por subordinação, nós já falamos sobre ele, mas por definição, é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que faça o sentido. É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, em que as orações dependem em termos sintáticos. Então, não saímos porque estava chovendo. Período composto por subordinação. Se eu digo porque estava chovendo, você percebe que existe uma relação de dependência para a coerência no primeiro período. Então, compõe e canta suas canções. Existe uma relação de independência entre esses dois. Se eu digo ele compõe, a gente sabe que aqui existe uma oração, um sujeito culto, porque pela desimência, eu sei que se refere ao pronome ele. Se eu digo ele compõe, isso há um entendimento completo dessa sentença. Se eu digo ele canta suas canções, então ele também, esse período, ele tem sentido completo, então não depende do outro para ter sentido. Então, por isso que é um período composto por coordenação. Tá certo? E aí nós vamos ter algumas situações aí que vão envolver as orações subordinadas, tá? Por quê? Porque a oração subordinada, ela é dividida entre oração principal e a própria oração subordinada. A oração principal é aquela que na maioria das vezes, tá? Peça atenção nisso, na maioria das vezes, o sujeito se encontra. Onde estará o sujeito é na oração principal. Então, vamos aí por definição. O período composto por subordenação é formado pela oração principal e pela oração subordinada. A oração subordinada tem uma função sintática em relação à oração principal. Ou seja, a sintaxe da oração subordinada vai depender da oração principal. E justamente por esse período é chamado de subordinada. Então, exemplo. Quero que ele volte. Eu tenho aqui a oração principal. Quero. Por que essa é a principal? Porque eu sei que o sujeito está aqui na primeira oração porque ele está implícito. Então, eu quero que ele volte. Eu. Eu quero que ele volte. Tá? Então, por isso que é a oração principal. Que ele volte a oração subordinada. Porque percebam que esta oração sozinha, ela não tem sentido. Aí tem a próxima aqui. Não sei dizer para onde ele foi. Então, não sei dizer a minha oração principal. Como é que eu sei disso? Isso porque está de novo aí, implícito ao pronome eu. Eu, que é o sujeito, não sei dizer. Para onde ele foi, depende sintaticamente dessa oração principal. E por isso é a oração subordinada. Então, logo em ambos os exemplos, os períodos são compostos por subordinação. Tudo certo, pessoal? Então, vamos encerrar a aula. Vocês fiquem com essa atividade aí. Tá? E nós vamos corrigir na próxima aula aí. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já entende deste assunto. Se você não entendeu, volte lá na parte que você precisa compreender melhor e assista novamente. Tá certo? Então, um abração aí e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.